A segunda fase de A Dona do Pedaço. Fabiana, irmã invejosa de Vivi Guedes. Ela tem inveja, recalque, ambição. Mas, naturalmente, o início dos movimentos dela é sempre pelas comparações com Vivi Guedes. A vida que ela, Fabiana, podia ter. A vida que sua irmã teve e ela não, Fabiana, filha de Zenaide Ramirez, que foi sequestrada pela família Mateus na primeira fase da novela. Ainda criança, a sobrinha de Maria da Paz foi deixada em um convento, tendo sido criada por freiras dentro dos costumes religiosos. Mas a vida da moça tem uma nova reviravolta e quando, 20 anos depois, ela vê Vivi Guedes em um programa de televisão e descobre que a digital influencer é a sua irmã. Vivi tem uma vida glamorosa e cheia de mimos, o que desperta a inveja da noviça. Fabiana, apesar de ter sido criada em um convento, ela mostra que não tem tanta certeza sobre seguir ou não os votos definitivos. Além disso, ela também pensa em reencontrar a família. Por um golpe de sorte, ela conhece Vivi Guedes em um programa de TV. Nele, a digital influencer revela que foi adotada depois de ter sido separada da família. Fabiana conecta os pontos e descobre que a blogueira é sua irmã. Ela tem um recalque no momento em que se depara com a irmã. A irmã tem tudo, tem uma vida maravilhosa, tem uma vida de rica. Enquanto ela foi criada no convento, cheia de simplicidade. Isso tudo bate de um jeito não muito legal. Continue acompanhando a dona do pedaço e fique de olho nas maldades de Fabiana na novela das nove. O vídeo chegou ao final, mas não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever e compartilhar. Beijos no coração. Fui. Te quero amor, pode crer, venha me socorrer.